TV Senado está no ar em sinal aberto em Maceió. Comissão de Direitos Humanos discute demissão de dirigentes sindicais. E a semana no Senado começa com a expectativa quanto ao relatório do senador Anastasia sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Olá, você assiste agora as notícias do Senado nesta segunda-feira. Dirigentes sindicais estão sendo demitidos apesar da garantia de estabilidade prevista na Constituição e na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O problema foi apontado pelo senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. O assunto foi discutido hoje em audiência pública. De acordo com os sindicalistas, eles estão sendo perseguidos com o objetivo de reduzir os direitos dos trabalhadores. Nós estamos vivendo um processo de demissão, de perseguição, que são, que é brutal em relação aos dirigentes sindicais, mas que há também uma perseguição forte dos ativistas. Se não são os dirigentes sindicais, não tem reivindicação, não tem mobilização, não tem ação para reagir às arbitrariedades, às truculências dos administradores. Trabalhadores da indústria de material bélico do Brasil, empresa ligada ao Ministério da Defesa, apresentaram uma série de queixas de descumprimento de direitos. O ano passado nós ficamos 26 dias em greve, então o tribunal determinou que compensasse os dias. Por incrível que pareça, eu trouxe aqui para o presidente. A Embel tem recebido em dinheiro esses dias do trabalhador. Recebido em dinheiro. Gera-se uma GR1. E o cara vai lá no banco e paga para não compensar os dias. Também participaram da audiência representantes do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, que concordam com a importância do movimento sindical. O movimento sindical tem muito a contribuir. Isso é importantíssimo que a população saiba. Porque às vezes você vê o movimento sindical só na questão das greves, isso é importante. Mas volto a dizer, o movimento sindical tem muito a contribuir e vai contribuir para a geração de emprego e renda e tirar esse país da crise. A Comissão de Direitos Humanos vai continuar debatendo o tema. Na próxima semana, devem ser ouvidos representantes das empresas envolvidas. Começar agora a demitir presidente do sindicato, vice-presidente, e mandando procurar os direitos na justiça. Devido a isso, e são inúmeras empresas, uma ou outra, é que nós, além dessa audiência, já marcamos outra audiência, chamando representantes dos empresários, chamando o judiciário, chamando o Ministério Público, chamando representantes do governo e todas as centrais sindicais para debater esse tema. A prática sindical é um dos alicerces da democracia. Claro que é uma onda conservadora no país contra a democracia e contra a liberdade sindical. Mudança na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço facilita o crédito consignado para empregados no setor privado. A medida provisória 719 virou lei e trabalhadores da iniciativa privada poderão usar o FGTS como garantia para empréstimos consignados. Administrado pela Caixa Econômica Federal, o FGTS só podia ser sacado em casos específicos, como demissão sem justa causa, extinção da empresa contratante, morte, doença grave ou compra da casa própria. Com a nova lei, o trabalhador em atividade poderá usar como calção para empréstimos descontados na folha de pagamento 10% do saldo do fundo ou até 100% em caso de demissão não justificada. Para aposentados e servidores públicos, os juros cobrados nos empréstimos consignados giram em torno de 28%. Porém, quem trabalha no setor privado paga mais, 44%. Isso por causa do risco de demissão. A nova lei, que ainda deve ser regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS, reduz os riscos dos bancos e deve, pelo menos em tese, baixar os juros dos empréstimos. É uma boa alternativa para o trabalhador já endividado, substituir financiamento. Hoje, as demais formas de financiamento têm juros muito maiores do que o consignado vem praticando e com a possibilidade de redução se torna então uma excelente alternativa para a substituição de dívida para uma dívida com juros um pouco menor. A Comissão Especial do Impeachment retoma os trabalhos esta semana. Nesta terça-feira, o senador Antônio Anastasia apresenta o relatório desta segunda fase do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. No sábado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, divulgou nota em que faz uma previsão de data para o início do julgamento final de Dilma pelo plenário do Senado, 29 de agosto. A presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade, nem com as pedaladas fiscais, nem com a edição de decretos. Foi o que sustentou a defesa da presidente afastada nas alegações finais entregues na última quinta-feira. O Procurador da República afirmou que efetivamente não é operação de crédito. Ou seja, aquilo que o Procurador da República afirma é exatamente a tese que nós temos defendido desde o início. O que mostra, portanto, a correção da nossa tese. E mostra que a posição, nesse caso, do Tribunal de Contos da União, e daqueles que seguem essa linha, é isolada. Se for um julgamento justo, político, mas justo, tenha dúvida, a absolvição é clara. Não há prova nenhuma. Aliás, as provas que são colocadas arrebentam com a acusação. Argumentos contestados pela acusação também nas alegações finais, entregues antes, no dia 12 de julho. Não há dúvida, os fatos são claros, são evidentes. E, de novo, contra fatos não há argumentos. A presidente cometeu crime de responsabilidade. A presidente precisa ser afastada porque infringiu a nossa Constituição, a forma prescrita na legislação, Constituição essa que ela jurou cumprir e fazer cumprir. E que, evidentemente, não se desencupiu desse mistério que toda a sociedade brasileira lhe otorgou pela via do mandato. Então é preciso caçar, é preciso que se faça esse afastamento definitivo para que o Estado Democrático de Direito seja preservado. Com os argumentos finais das duas partes, o relator tem a testa segunda-feira para finalizar o parecer, que poderá concluir pela continuidade ou não da acusação contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Pelo cronograma, o relatório será lido na terça-feira e será concedido à vista coletiva. Na quarta, dia 3, será aberto espaço para os debates. Na quinta-feira, dia 4, o parecer será votado pela comissão. A leitura em plenário será na sexta-feira, dia 5, e a votação no dia 9. Se em plenário a maioria simples decidir pela continuidade do processo, ou seja, avaliar que há elementos suficientes para embasar o julgamento da presidente afastada, será marcada a votação final. O presidente do Senado, Renan Galheiros, já adiantou que o julgamento final deverá durar de 3 a 5 dias. Porque teremos que conceder um prazo de 2 dias para o libelo, para a acusação, e um prazo igual para a defesa. E a sessão de julgamento do Senado Federal só poderá ser convocada com 10 dias de antecedência. A limitação dos gastos públicos é uma das novidades do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base para a elaboração do orçamento do próximo ano. A matéria, que deve ser votada pelo plenário do Congresso Nacional nesta terça-feira, foi aprovada na Comissão Mixta de Orçamento antes do recesso parlamentar. A definição de um teto para despesas públicas está alinhada com a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo interino ao Congresso. De acordo com o relatório da LDO, os gastos primários do governo em 2017 podem alcançar, no máximo, o total das despesas deste ano, incluídos os restos a pagar, corrigido pela inflação. O relator da matéria, senador Wellington Fagundes, retirou do texto a previsão de receitas vinculada à recriação da CPMF. Os recursos constavam na proposta original enviada ao Congresso, ainda no governo da presidente afastada, Dilma Rousseff. Mas, segundo o relator, novas fontes de receitas só podem ser incluídas no orçamento se forem antes aprovadas pelos parlamentares. E, de acordo com o Wellington Fagundes, o governo atual não pretende recriar o imposto. Manter a projeção de tributos cuja aprovação é improvável não contribui para a construção de um orçamento realista. O relatório da proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevê déficit primário de R$ 139 bilhões em 2017. E se baseia em cenário econômico de crescimento de 1,2% do PIB, inflação de 4,8%, juros de 11,25% ao ano e dólar a R$ 3,81. Em relação a investimentos, haverá prioridade para os programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, a manutenção de rodovias e a criação de creches e unidades básicas de saúde. Também está definido como meta finalizar obras inacabadas, dando preferência às que já têm 50% da execução concluída. Quando temos recursos limitados, é preferível concluir os investimentos já iniciados a aumentar a quantidade de obras sem continuidade. O relatório foi aprovado pelos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento sem a análise dos 257 destaques apresentados ao texto. Por um acordo de líderes, a votação será realizada na comissão na próxima terça-feira. E a previsão é de que no mesmo dia o relatório e os destaques sejam votados pelo plenário do Congresso Nacional. Maceió é a mais nova cidade a ter o sinal digital aberto da TV Senado. Já são 20 capitais com esse recurso. O presidente do Senado participou da inauguração. Os equipamentos para a transmissão digital em Maceió estão localizados no Tribunal de Contas de Alagoas. O conteúdo da TV Senado vai ser transmitido pelo canal 35.1, a TV Câmara pelo 35.3 e a TV Cidadã do Tribunal de Contas Estadual pelo 35.2. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e acompanhe dentro de instantes a sessão plenária do Senado desta segunda-feira.